Boa tarde para vocês, é um momento triste para a gente, ao mesmo tempo, eu não, aliás ultimamente eu não consigo falar muito de microfone porque a gente se emociona quando as pessoas reparando para a gente querendo uma palavra de conforto, uma informação concreta de alguma coisa, eu só podia falar o seguinte, a morte do meu irmão Vavá foi uma morte muito triste porque, como é que a pessoa vai ficando velha e vai acabar morrendo, mas é triste ver um parente e se acabando e querendo falar com o outro. É difícil falar, e não conseguiu porque a doença não deixava de viajar, o corpo dele não aceitava. E foi triste para nós a decisão da justiça não deixar um preso, porque na história do Brasil recente, nos últimos anos que se conhece, nem tem um número hoje exato, e no ano passado, me parece, houve milhares de presos que foram visitar os mortos. Então é impressionante, o Lula é especial. Por que que o Lula é especial e foi especial? Porque o Lula é um sequestrado do Poder Judiciário Brasileiro, que devem estar defendendo os interesses expulsos à nossa vontade, e não é interesse dos brasileiros. Pelo contrário, devem estar defendendo interesses dos poderes econômicos que dominam esse país. E, lamentavelmente, o Lula é contra isso. Lamentavelmente, ao contrário, o Lula é contra isso, e, lamentavelmente, eles têm medo do Lula começar a falar. E o crime que o Lula comenteu, eles vão ter que provar uma hora. O Lula diz o seguinte, no dia que me provarem o meu crime, eu paro de falar. Porque, do contrário, não tem outro jeito. E eles não têm como provar, porque montaram toda uma história que não tem volta, porque não tem explicações. Destruíram uma pessoa acusando de um monte de coisas que as provas não existem. Existe o achismo. E o achismo é complicado. E o país acabou elegendo determinados grupos para dominar, para dirigir esse país, que ainda não se situaram no poder e estão se encontrando, que o objetivo é destruir o país. É destruir tudo o que foi feito de avanço social. E eu gostaria de dizer para vocês, nós só vamos mudar isso, eles só vão cumprir as leis, geralmente, quando eles tiverem medo do povo na rua, medo de mobilização. No contrário, eles não vão fazer. Alguns companheiros ficam pensando que nós vamos fazer obedecer a lei, a lei vai ser cumprida, vamos brigar na justiça e tal. Ótimo, vamos acreditar na justiça, mas não haverá mudanças concretas. O Lula não será solto fácil se não houver a imobilização popular. Sinto muito. Não é com violência, não. É manifestações e repúdio ao que eles vêm fazendo. Então, o Lula está chateado, muito chateado, mas ele não ia ser sujeitado também ao esquema que eles queriam montar de o corpo visitar o vivo. Isso não existe no Brasil. Nunca existiu isso. De repente, ontem, uma decisão sábia de alguém do Poder Judicial, não foi essa a decisão final, na hora que já estava enterrando a pessoa. Lamentavelmente, isso está acontecendo. Agora, eu acho que nós, como parente, ficamos muito tristes. Logicamente, não dá para explicar. É difícil, todos nós aqui temos parentes, sabemos disso. Agora, foi ruim, é ruim para o país, é ruim para a nossa visão lá fora, o mundo está vendo isso. E como é que nós vamos ficar? O país vai ficar assim, com essa ditadura do Poder Judiciário? Até quando vamos aguentar isso? Até quando o brasileiro vai ficar vendo essas coisas? E eu só encerro aqui dizendo o seguinte, foi triste. O Vavá foi um cara que dedicou essa vida dele todinha para ajudar os outros. Um certo momento foi acusado por um setor da mídia de que ele era um grande lobista. Invadiram a casa dele de madrugada. Foi um negócio... Filha da puta, na época. Puseram a minha cunhada e ele lá na sala, umas seis horas da manhã. Viraram toda a casa do Vavá, não acharam nada. Acharam uma carta de uma pessoa pedindo emprego para o mercadante, que era para entregar para o mercadante. E aí, ficaram tristes, foram embora. O pessoal foi de um Mato Grosso, de avião, para São Paulo, para aprender e descobrir dinheiro, um monte de coisa na casa do Vavá. Isso nunca foi reparado, esses prejuízos que deram. Vem minha cunhada sofrendo uma lesão cerebral, Vavá acabou amputando uma perna, acabou. Isso nunca foi reconhecido e nunca teve pedido de desculpa. E isso é triste para nós, para qualquer cidadão. Não quero dizer aqui que precisa ser do PT, comunista. Qualquer cidadão brasileiro hoje está sujeito a sítio de humilhação. Então é importante que a gente trabalhe, quando eu falo em manifestação, mas é incutinando todas as pessoas que encontram esses abusos. Porque nós, hoje, como nós somos da esquerda, estamos sujeitos, mas também amanhã os democratas e outros partidos desse grupo vão sofrer a mesma coisa. E alguns já estão sofrendo. Então eu queria agradecer a vocês. O acampamento para nós aqui é fundamental, porque dá vida. Agora, nós sabendo que vocês passam muita pressão e devemos achar formas e meios de mobilizar mais ainda a população brasileira, mostrando o que está acontecendo. Não precisa mostrar muita coisa, não. É só dizer realmente o que está acontecendo. A lei não está sendo aplicada corretamente para algumas pessoas. Obrigado. Lula livre! 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 Lula...